Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não conhecia antes, meu nome é Alan. No vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 mas muito legal. Há poucos dias eu subi aqui no Brasil e tenho um restaurante de R$1,00. É esse mesmo que eu vou estar aqui a reagir para ver se a comida é boa, como é que é a comida, né? Porque, gente, quando se trata de comida, principalmente quando é barata, nós queremos ver o estado da comida, como é que é, né? Porque ninguém gosta de comer algo assim, estranho, né? Então, é a curiosidade que eu tenho. Será que, por ser um real, é uma comida boa? Será? Se você já gostou da ideia desse mesmo vídeo, eu te convido aqui no canal a se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nada do canal. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, de fato, esse vídeo, eu quero aqui agradecer a todos vocês porque, pela primeira vez na história desse canal, um dos meus vídeos bateu um milhão de visualizações e eu estou muito feliz por isso. E muitos de vocês chegaram aqui justamente por conta desse vídeo, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E nesse vídeo vocês me sugeriram muito que eu fosse, né, visitar um restaurante popular de comida barata. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, né? Eu vou comer nesse restaurante para saber se vale realmente a pena. Eu acredito que sim pelo valor desde já, mas eu vou comentar com vocês a respeito do sabor da comida, a quantidade da comida, o atendimento, enfim, uma série de coisas que eu vou avaliar. E vocês vão junto comigo agora nessa aventura. Quem é de João Pessoa, obviamente, vai reconhecer esse lugar aqui que eu estou, que fica bem no coração da cidade, que é o Parque da Lagoa, ou então Parque Solô de Lucena, como vocês queiram chamar. E o restaurante popular fica aqui no centro da cidade e atende, em média, mais ou menos 1.300 pessoas, ou seja, 1.300 refeições por dia e cerca de 30 mil mensalmente. Então, a gente está indo lá agora, porque é só você andar aqui, o antigo anel interno da lagoa e chegar ali para os anéis externos e você já está lá. E eu nem ia fazer timelapse no vídeo de hoje, mas como o dia está lindo, como vocês podem ver, o céu está bem azulzinho, está quente para caramba e as árvores estão bem verdes, eu vou fazer um timelapsezinho, coisinha de 5 segundos. Não enjoem não, não saiam desse vídeo. Sim, e desde já, já deixa o like, né? Porque isso me ajuda muito a produzir conteúdos para vocês e impulsionar o vídeo para que outras pessoas vejam também. Deixa o like agora, porque se você deixar para fazer isso, quando o vídeo terminar, você acaba esquecendo, beleza? Estou chegando aqui no restaurante e, pelo que eu vejo, tem gente pra caramba... Ele andou muito para chegar no restaurante. Então, as vezes que eu já passei aqui por perto, sempre vi lotado. Olha só. Uau! Está muito cheio o restaurante, gente. Vamos enfrentar. Depois de quase uma hora na fila, eu já estou aqui na entrada, vou pagar ali para pegar o bande... Nossa, fica muito, muito cheio. Uau! Então, eu ouvi que, além de pessoas que vão para um restaurante comum, esse tipo de restaurante, é para pessoas que moram na rua. Eu não sei se isso contém a verdade, né? Mas alguém... Eu coloquei esse vídeo na outra plataforma e muita gente falou isso aí. Não, Alan, esse restaurante aí tem muita gente que só vai, né? Mas são moradores de rua. Não sei se isso contém a verdade ou não. Não. E ser servido. O cardápio de hoje é suco, laranja, varofa, feijoada, arroz e vinagrete. E agora eu vou comer aqui. Eu, por mim, não achei comida estranha, né? Eu achei a comida muito comum, né? Que você pode comer à vontade. O bom de tudo é que servem você a ver para só para você conseguir, que não é coisa de... de nojeira, é coisa mesmo de comida boa, né? Então, eu acho muito bom porque servem você a ver e para você poder controlar a sua medida também. E já achei top. E avaliar a comida. Tá gostoso. A feijoada tá saborosa, bem temperada. O arroz também. O vinagrete também tá gostoso. Agora eu vou saber de que sabor é o suco. O suco, você sente que é daqueles em pó e é de abacaxi e tá bem docinho. O mais legal é que dá uma até sobremesa como laranja. Que coisa aleatória, mas achei legal, né? Parece um restaurante, porque isso aqui não é exatamente um restaurante, né? Mas é um lugar onde as pessoas vão comer, né? Não sei qual é o nome que nós daríamos, né? Mas restaurante não é, né? Mas é um lugar pra irem comer as suas. Isso sim. Junto com os talheres vem um guardanapo e um palito de dente, tá? Só pra informar vocês. E agora eu vou comer a laranja, que é como se fosse uma sobremesa que eles dão aqui. Eu acho que na maioria dos restaurantes sempre acompanha uma fruta, um doce, algo do tipo. Porque é muito bom. bom, por aqui eu já terminei e agora eu vou entregar a bandeja. bom, agora eu vou procurar um lugar aqui na rua pra sentar e conversar com vocês pra dar a minha avaliação sobre o restaurante de um real. Ufa! Suei! Mas enfim, eu vou fazer aqui um resumo geral da minha experiência, né? Da minha primeira vez num restaurante popular de apenas um real. Num contexto geral, eu achei muito bacana, gostei demais da comida. O atendimento também é muito bom. A única coisa que me incomodou assim foi a questão da fila. e eu passei quase uma hora pra poder chegar dentro do restaurante e ser servido. E outra coisa que também me incomodou bastante, vale lembrar que eu não mostrei pra vocês, é que quando eu ia entrando e eu fui pagar no caixa, a moça queria me barrar só porque eu tava com a câmera, né? Eu não sei por qual motivo, eu perguntei a ela porque ela... Aqui também em Moçambique eu seria barato com câmeras. Os moçambicanos não gostam de câmeras. Talvez eu acho que ela pense que eu estivesse ali filmando pra denunciar algo, sei lá, enfim. Mas pelo contrário, eu gostei demais da experiência. Valeu muito a pena aquele pratão de comida por apenas um real. É muito bom, principalmente pras pessoas que não têm, assim, uma renda muito bacana e ter esses restaurantes populares nas cidades é uma iniciativa show de bola. Eu acredito que na maioria das cidades ou das capitais ou das grandes cidades do Brasil deve ter um restaurante desse tipo. Aqui na minha cidade até onde eu sei existem dois. Um que fica aqui no centro da cidade que eu fui e outro que fica num bairro que é o bairro mais populoso aqui da cidade que é o bairro de Mangabeira. Então, pra dar a minha humilde opinião eu vou dizer pra vocês que eu gostei, né? Do restaurante até porque tem pessoas que não conseguem mesmo ter muito dinheiro pra pagar aquele restaurante que parte de 30 reais um prato e eu vendo esse prato de um real sendo que é muito cheio dá pra você saciar ali e encher a barriga sem ter que gastar muito diariamente ir com um real e comer até um menino da rua pode ir fazer comer alguma coisa então já achei muito legal e eu apoio os restaurantes de um real não sei vocês e é isso aí eu comeria de certeza eu iria nesse restaurante de um real então deixa aí nos comentários você comeria comida de um real no restaurante ou se você já foi deixa nos comentários como foi a sua experiência indo no restaurante de um real e deixa qual é o teu estado aqui nos comentários esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se gostaram deixa muito like inscreva-se no canal para não perder nada do canal estou de volta para criar muitos contílios para vocês para voltar com vocês e é isso até o próximo vídeo tchau